O ponto do importado, isso aqui é uma loucura, vem de feito água porque é uma coisa assim, inimaginável, não sei se existe essa palavra, mas é mais ou menos isso. É muito barato, eles vão fazer tudo em três vezes sem acréscimo. O preço que eu vou te dar, você vai cair de boca aberta, de não acreditar. Marquinhos, vem cá, para de viajar nas malas, que não vou nem falar pra usar mala, que aí você já compra a mala e põe tudo dentro. Essas jaquetinhas infantis acolchoadas, seis reais e noventa, em várias cores, em três vezes sem acréscimo. Essa camisa, olha, é uma camisa bonita, é uma camisa simpática, não é uma camisa nota, meu, mas é uma camisa que dá pra você usar, tem todas as cores, vai sair seis reais e noventa, em três vezes, tá dado, hein? Mesmo. Essa parcola ideia é pra dia dos pais, acolchoada, com capuz, tem várias cores diferentes, dezenove reais. Meu, o que que é isso? Dezenove reais em três vezes? Onde estamos? Aliás, estamos aqui no ponto do importado, vem cá. Essa jaqueta, mais barata ainda, oito reais e noventa centavos. Esta aqui, catorze reais e noventa centavos. Essa acolchoada em várias cores ou essa jeans em várias lavagens, catorze e noventa. E pra arrebentar, porque aí você vem correndo mesmo, calças infantis em veludo, um real cada, tem mil peças, um real cada. Isso aqui você compra até pra revender, sabia? Fica até falando baixinho, o pessoal tem que ouvir. Mas é coisa de doido. Em três vezes esses preços que eu te dei que já são vendículos. E acima de cento e sessenta reais em quatro vezes, sem acréscimo, aceita todos os cartões e fica na rua Cônigo Martins 51, no Bom Retiro. No sábado não trabalha, no domingo aberto das nove às dezessete, durante a semana das oito às dezoito. E esses preços malucos até sexta-feira. 220-2211 é o telefone, o ponto do importado. Tem até mala pra você, já compra a mala, põe tudo dentro e sai. E eu vou comprar porque meu salário esse mês não vai dar. Juro, não vai dar mesmo.